Olá pessoal, eu bem gostaria de continuar com a minha vida normal. Entediante. Mas no meio do caminho tinha uma ruiva. Tinha uma ruiva no meio do caminho. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre... Sobre... Você não queria participar? Intertextualidade. Agora você me pergunta... Deico, o que é intertextualidade? O que a ruiva e a pedra tem a ver com isso? Quem é Carlos Drummond de Andrade? Qual é o sentido da vida? Como a calça do Hulk não rasga quando ele cresce? Mistério! Não priemos cânico. Vamos por partes. Intertextualidade é a relação entre textos, sejam eles verbais ou não verbais. O que a gente é combinado? Hã? Como assim, Deico? Ah... Como assim, Deico? Sempre que um texto faz referência a outro texto... Acontece a intertextualidade. Esses textos podem ser verbais ou não verbais. Por exemplo, uma pintura pode fazer referência a uma outra pintura ou a um poema. Um poema pode citar um texto famoso. Um personagem de um filme pode citar o trecho de um livro. Tudo isso é intertextualidade. Assim... Entendeu? Pois eu digo que você só entendeu porque conhece a Mona Lisa. Se você não fizesse ideia de que quadro é aquele, se nunca tivesse visto a Mona Lisa original, talvez não achasse nada demais nisso. Identificar essas relações entre textos depende, é claro, do conhecimento de mundo que nós temos, das experiências que vivemos no dia a dia. Quanto mais se lê, quanto mais se amplia a cultura geral, mais referências entre textos podem ser identificadas e mais relações são possíveis de se estabelecer. Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos ágeos Sem amor Eu nada seria O Ivo está sofrendo por amor O nome desse amor é Gabriel E eles se conhecem a três conversas de WhatsApp e cinco curtidas em fotos de 23 semanas atrás no Instagram Tudo ia muito bem até que um dia Gabriel visualizou e não respondeu O quê? Dá pra botar a cabeça pra fora do fundo do poço um pouquinho? É só o amor Agora ela se arrasta pela casa cantando Legião Urbana A mesma música o dia inteiro A mesma música o dia inteiro Escuta aqui Mais respeito com os meus sentimentos, tá? E mais respeito também com o Renato Russo Que nunca me decepcionou Ao contrário de outras pessoas Você sabe quantos versos dessa música são do Renato Russo? Todos? Acho que dois Oi? Na verdade deixa eu te contar uma coisa Você está ouvindo Camões, o poeta português e São Paulo São Paulo? São Paulo santo criatura, não a cidade Olha, eu acho que você está metida num belo quadrado amoroso literário Hein? Vamos usar esse chororô pra um propósito mais engrandecedor e útil? Vem sofrer por amor aqui em frente à câmera, vem Ruiva, modelo, atriz, bailarina, apresentadora e auxiliar de escritório Temporariamente Por favor, leia para nós este poema que se chama Amor é fogo que arde sem se ver De Luiz Vaz de Camões, poeta português do século XVI Amor é fogo que arde sem se ver É ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente É dor que desatina sem doer Você está dizendo que Renato Russo é uma farsa? Eu? Eu nunca disse isso Eu disse que essa música que você está assassinando desde ontem Faz referência a dois textos clássicos Pra criar um terceiro Criar, ele cria Cria um terceiro texto que é a música Ai, peraí A gente não respeita Estamos aqui na rua Excepcionalmente longe do celular da Ruiva Porque concluímos que ela precisava de um pouco de ar puro Ar puro aqui? A gente vai fazer um jogo pra mostrar pra vocês Na prática Mais um exemplo de intertextualidade, quer ver? Como é que você leria, assim, interpretando esse texto aqui? Olá, como vai? Eu vou indo. E você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo correndo. Pegar meu lugar no futuro? E você? Não tem que cantar, não. Não, não. Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo, quem sabe? Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo, quem sabe? Quanto tempo, por exemplo? Quanto tempo me perdoa e a pressa é a alma dos nossos negócios e não tem de que. Você desconfiou que isso aqui era uma canção? Não. Vocês desconfiariam que esse texto vai, por exemplo, uma música? Uma música do Paulinho da Viola? Não. O que parece, assim, se não fosse uma música, poderia ser o quê? Ah, um diálogo, assim, meio doidão, né? Meio doidão. Um poema. Poderia ser uma conversa. Olha só, explica pra eles, mas vai direto ao ponto, tá? Papo reto, não enrola. Existem vários tipos de intertextualidade. Os textos podem se referir uns aos outros de várias maneiras. Citando, por exemplo, ou fazendo referência a expressões específicas. Outro jeito de criar essa intertextualidade é reproduzir a estrutura de um outro texto. Como fui levando, não sei lhe explicar. Foi assim levando, e ele ia me levar. E a sua meninice, ele me disse. Que chega lá. Espera um pouquinho, espera aqui. Certeza que ele foi buscar outro bonequinho de dinossauro. Trinta anos, e todas as vezes que ele sai com uma menina, ele esconde os bonecos todos dentro da máquina de lavar. Esses dias, eu fui lavar roupa. Não olhei dentro da máquina. Todos os dias, fantasiada de clorofila. Os ornitísquios, ou ornitisquianos, constituem uma ordem de dinossauros herbívoros caracterizados... Deico, você está lendo a definição do ornitísquio nas palavras do autor do livro? Eu não entendi quase nada. Traduz para eles, Deico, tecla SAP, reformula, vai. Um ornitísquio é um tipo de dinossauro que tem a bacia, essa parte aqui, o quadril, parecida com a de um pássaro. E o focinho em forma de bico. Normalmente, eles andavam de quatro, mas alguns podiam caminhar nas duas patas. Alguns cientistas... Entendi. Agora que você já se apropriou das palavras do autor, está explicando com suas próprias palavras, certo? Ah, melhorou, viu? Estou até querendo saber mais sobre esse negócio de dinossauro. Lê, mas vai traduzindo, tá? Traduzindo? Traduzindo, é que eu não entendo essa linguagem científica dinossáurica. Lê, mas depois diz com outras palavras. Que nem prova com consulta. Prova com consulta. Você vai copiar o texto do livro? Não vai, né, colega? Você vai ler, entender e reformular. É paráfrase o nome disso, Ruiva. Quando você transforma um texto e reconta com as suas palavras, você faz uma paráfrase. Ah, você vai ficar me corrigindo? Vai ficar me corrigindo? Não, não tô. Fica aí com seus dinossauros, tá? Paráfrase é tipo... é um negócio que reconstrói uma parada de um outro jeito, entendeu? Diferente, mas igual. Tudo bem? Então tá, então. Tá com pressão baixa? O que que tá acontecendo pra falar assim de problema de glicose? Paráfrase é uma forma de intertextualidade que consiste em reformular um texto com outras palavras, mas mantendo suas informações. Na paráfrase, as palavras são mudadas, mas a ideia do texto é mantida. Exatamente a mesma coisa que eu acabei de dizer. Não sei por que você fica nessa de me remedar o tempo todo. Todo mundo já tinha entendido daí com mania. Esqueci de falar de paródia. Esqueci de falar de paródia. Fala pra eles, professor, vai. A paródia é uma forma de intertextualidade que retoma a obra original, mas usa o humor e a crítica pra criar um novo sentido nessa releitura. Diz uma música pra gente que você gosta. Tem 500 músicas que eu gosto. 500 músicas? Escolhe uma. Tem 500, escolhe uma. Será do Legião Urbana. Vai. Será a sua imaginação Será Será Que eu nunca comi pão A gente tá com a paródia meio fraca. A gente tá meio fraco nessa coisa de criar a música. Por isso que eu gosto de ficar em casa, entendeu? Sou tricolor de coração Sou do time da segunda divisa Uma música assim, fácil. A gente acompanha. Não te escorda de mim O Gabriel não me ligou Mas meu irmão não me deixou Não tá no escuro E ninguém te ouve Quando chega a noite E você pode me dar O Gabriel Ai meu Deus Me deixou agora E eu vou sem demora Pra ele eu vou ligar Não, você tá... Cadê seu número? Vai pra casa? Bota aqui Ai meu pai Ela é maluca mesmo É só o bolor É só o bolor Que conhece a... Umidade E outra que eu pensei, olha É só o penhor É só o penhor Que conhece a igualdade De Deus e o penhor Dessa igualdade Lindo É só o ônibus que não chega É isso aí Intertextualidade Viu? Tá craque? Tá fera? Vamos repassar comigo O que a gente viu hoje Intertextualidade É o diálogo entre textos E acontece quando um texto Faz referência a outro texto Essa referência Pode ser feita de diversas maneiras Citando Falando com outras palavras Alterando o significado A partir do humor Ou da crítica Ou mesmo Usando a estrutura De um texto famoso Algumas das formas Mais recorrentes De intertextualidade São a paráfrase E a paródia Ruiva Qual a diferença Entre paráfrase E paródia? A paródia A paráfrase É um jeito diferente De dizer a mesma coisa Já a paródia Bem A paródia É uma reinvenção De um texto De forma satírica Quer dizer Com humor Ou com um tom crítico Para provocar Uma reflexão Ou uma emoção Diferente no leitor Entendeu? Gabriel respondeu Três dias depois Com uma palavra Uiva Três dias Para uma resposta De três letras O cara escreveu Uma letra por dia Desenso Desenso Que eu vou ali Embrulhar Um presente Com meu papel De trouxa De trouxa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto